Em uma gaveta, há cinco canetas esferográficas, iguais na forma. Porém, duas são vermelhas e três são azuis. No escuro, Luiz retirou duas canetas da gaveta. A probabilidade de que Luiz tenha retirado duas canetas da mesma cor é de... Mesma cor, o problema é de probabilidade, né? Probabilidade. E aí, o que eu ensinei para vocês? Técnica R diz o que a técnica R, galera? Técnica R diz que probabilidade são três situações. Ou vou ter que encontrar, ou vou ter que usar a regra do ou, ou vou ter que usar a regra do erro. Deixa eu salvar isso aqui. A gente vai ter só essa parte. Nesse caso, eu vou ter que usar qual regra? A regra do erro, porque duas da mesma cor pode ser o quê? Vermelha e vermelha, ou azul e azul. Aqui nesse, olha que legal, a gente usa a regra do ou e a regra do erro. Vamos lá? Vem comigo, já vai fazer sentido. Tenho cinco. Duas vermelhas, então vem comigo. Vermelhas são duas. E azuis são três, tá? Num total de cinco. Maravilha. Aí, ele quer retirar duas canetas da mesma cor, né? Duas canetas da mesma cor. Então, tem que ser a probabilidade de ser vermelha e vermelha, mesma cor, né? Ou azul e azul. Vermelha e vermelha, ou azul e azul. Show de bola? Ó, aqui tem regra do e e regra do ou. Vamos lá achar duas vermelhas? Ó, o que eu quero? Vermelha, dois de cinco. Show de bola. Vezes, o que eu quero? Outra vermelha vai ser um de quatro. Não entendi. Vamos lá? A primeira ser vermelha, quantas vermelhas eu tenho? Dois no total de cinco. Vezes a segunda ser vermelha. Um no total de quatro. Porque ele já pegou uma caneta, né? Mas, por que mais? Porque tem o ou. Ó, sempre essas questões que tem o ou. Quando você chega aqui, ó. No outro caso, zera tudo. Volta tudo ao normal, tá bom? Então, vamos lá, ó. Azul. Quantas azuis eu tenho? Três. Num total de quanto, galera? Três. Num total de cinco. Cinco. Vezes, quantas azuis? Ó, isso é a primeira. A segunda, quantas azuis eu tenho? Duas. Num total de quatro. Beleza? Show de bola. De novo, ó. Primeira vermelha, dois de cinco. Segunda vermelha, uma de quatro. Porque já saiu. Apareceu o mais aqui, volta tudo para o início. É um novo caso. Quantas azuis eu tenho? Três, num total de cinco. Quantas vermelhas? Duas vezes quatro. Show? Dois vezes um, dois. Cinco vezes quatro, vinte. Três vezes dois, seis. Cinco vezes quatro, vinte. Show de bola? Ó, repete os denominadores, soma de frações. Soma. Dois mais seis é oito. Show de bola? Agora, eu vou dividir geral por dois, né? Eu dividi logo por quatro. Não viu por quatro? Vai por dois, assim vai. Oito dividido por quatro, dois. Vinte por quatro, cinco. Então, quanto dá isso? Dois quintos. Mas, a resposta está em porcentagem. Eu já te ensinei na aula de hoje. Como é que eu faço para passar a fração para a porcentagem? Eu multiplico todo mundo por cem por cento. Sempre, para passar a fração para a porcentagem, Eu multiplico todo mundo por cem por cento. Aí, vai ficar duzentos vezes cem, duzentos. Divididos por cinco, dá quarenta por cento. Então, qual é o percentual aí, galera? Quarenta por cento. Gabarito, letra B de bola. Opa, vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse? Que funcionam sempre. E gabaritar a prova da PEMERJ? A provinha da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro? Se a sua resposta for sim, Cara, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Por quê? Olha o que nós oferecemos nesse curso Para você destravar a sua aprovação. Se liga na parada. Aqui o papo é reto. Edital na praça. O papo é reto. Você vai levar um curso, um módulo de matemática básica, um módulo de matemática, de acordo com o edital da PEM, um módulo, a surpresa está aqui, um módulo, um curso de português, de acordo com o edital da PEM, e o mais importante, nas aulas você terá um suporte. Você vai ter acesso ao suporte, tira a dúvida do aluno, Abaixo de cada aula tem um campo para você tirar a sua dúvida. Você não está sozinho. E mais quatro bônus. É isso aí. Tá? Mais quatro bônus. Não parou aí não. Você ainda vai ter acesso a quatro bônus. Bônus 1, um cronograma do zero ao gabarito, de matemática. Bônus 2, lista de reforço. Ao final de cada conteúdo, com questões comentadas em PDF. Bônus 3, um e-book de matemática, com 130 questões comentadas, com método MPP, galera que gosta de e-book. E o principal, um curso de exercícios da banca IBAD. É isso aí, a organizadora do concurso. Então é a continha de padaria. Marcão, quero comprar esse curso. Então vamos lá, continha de padaria. Se somarmos todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje você vai levar tudo isso por apenas 12 de 33 e 82. É isso mesmo, um descontaço para você fechar agora a sua aprovação. Para você gabaritar a provinha de português e matemática. Então você está levando dois cursos por esse valor. É um descontaço. Cara, sai o edital e a sua aprovação está aqui. Legal? Então família, é isso aí. Não espere, né? Cuidado para não ficar faltando aí uma semana para a prova. Ah, vou comprar o curso faltando uma semana para a prova. Vou orar por você. Cara, é agora. A atitude é agora. Então vem estudar com a gente. Porque aqui, matemática é o quê? Para passar. Um abraço. Tamo junto. Valeu.